Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos então uma maquilhagem de carnaval, porque estamos na época do carnaval e toda a gente quer fazer algo diferente, por isso eu decidi trazer esta maquilhagem hoje para vocês. Devo confessar que no início do vídeo eu não sabia muito bem o que é que ia sair daqui, portanto este foi o resultado desta maquilhagem, foi isto que saiu, por isso eu espero muito que vocês gostem deste vídeo e já sabem não se esqueçam de fazer like, se inscrever o canal, chegámos aos 200 mil subscritores e eu estou muito, muito, muito feliz e pronto malta, por hoje é tudo, por hoje é tudo não, e pronto malta, se vocês querem ver como é que eu fiz esta maquilhagem é só continuarem a assistir. Bem, vamos então começar pela pele, eu não sei ao certo o que é que vai sair daqui, para ser muito sincera, mas tenho uma pequena ideia, neste momento estou completamente ao natural, não tenho base em lado nenhum, não está nada corrigido, estou de cada lavada e creme hidratante, a primeira coisa que eu vou fazer para esta maquilhagem são os olhos, por isso, vou ter que lidar com a minha pele ainda assim. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um primer e o primer que eu escolhi foi este da Too Faced, eu gosto imenso deste primer porque faz com que a maquilhagem dure mais tempo e a minha pálpebra, como é muito oleosa, acaba sempre por transferir as cores. Não sei quanto a vocês, mas eu quando era pequena no carnaval, eu não ligava nenhuma ao carnaval, a minha mãe tinha alguns fatos engraçados, eu já me mascarei de várias coisas, como por exemplo, capuchinho vermelho, já fui um palhaço, já fui uma bruxa, mas eu nunca fui mesmo uma princesa, eu acho que isso chateou-me. Ah, também já fui Spice Girl, obviamente. A paleta que me inspira agora para este carnaval é sem dúvida esta da Zoeva, que é a Matte Spectrum, ela por dentro tem estas cores todas, ela é muito gira mesmo, então eu decidi começar por este rosa. Como vos disse, eu não sei o que é que vai sair daqui, estamos apenas em testes, eu acho que tem mais piada assim às tantas, eu não me inspirei em lado nenhum, pensei, vou fazer uma maquilhagem de carnaval e enquanto falo convosco por isso. Eu vou começar por aplicar então este rosa, assim aqui, um bocadinho acima do côncavo. Eu sei que quero uma maquilhagem rosa, mas não sei ao certo o que é que vai sair daqui, por isso eu vou deixar a minha imaginação fluir. Vou aproximar um pouco mais de vocês. Convém que os dois lados fiquem bem intensificados, que é para não ser muito mais leve do que o outro, estão a perceber? Bem, e isto é o que nós fizemos com esta cor daqui, que é MT120, que é assim um cor de rosa. Agora eu vou passar para outra cor, eu vou inventar um bocado. Aquilo que eu vou fazer é com um pincel assim destes, de eyeliner, mas este parece um bocadinho grande, vou trocar. Bem, para não me aventurar, para não arriscar muito, eu vou começar com um pincel assim mais pequenino, por isso eu vou com este azul. Oh meu Deus! Aquilo que eu vou fazer é delinear aqui o côncavo. Será que vai funcionar? Vou delinear o côncavo assim aqui. E agora com o pincel mais pequeno de esfumar, venho com um bocadinho de cor de rosa e vou esbater este azul. Este pincel de esfumar é assim mais apertadinho, por isso acaba por depositar aqui bem a sombra por cima do risco azul. Vamos ver? E depois venho com aquele pincel de esfumar e vou esbater as duas cores. Vou voltar a pôr mais um bocadinho de azul. E agora vou vincar um bocadinho mais para dentro. Agora venho novamente com aquele pincel, um bocadinho de cor de rosa e vamos bater sempre as cores para cima, para que não entre em contato com a pálpebra móvel. Bom, entretanto voltei. Estava aqui a fazer uma experiência para perceber aqui uma coisa. Puxo um corretor e a pálpebra móvel toda para dar mais destaque. Aqui é esta diferença, este corte. E por isso mesmo vou fazer o mesmo do outro lado. O corretor que eu usei para fazer esta espécie de cut crease foi este da Too Faced na cor... Já não tenho aqui o número, nem em cima, nem em baixo. Mas é mais ou menos o tom da minha pele. E muito pouquinho, assim levemente. E para que o produto não transfira, nem vou olhar para vocês, senão isto vai transferir para cima, eu vou usar um bocadinho de pó compacto. Eu vou aplicar mesmo assim aqui por cima. Assim. E agora vou usar um eyeliner azul. Este é da Sephora e é o Fingertip. Eu nunca usei este eyeliner, devo confessar. E basicamente ele é suposto usarmos assim com o próprio dedo para facilitar a aplicação. E se vamos ver o que vai sair daqui... Vou começar assim bem junto à raiz das fertanas. Assim bem fininho. E aqui vou puxar também para fora. E vai ficar mais ou menos isto. Agora, para dar mais destaque a este azul, eu vou contornar com um eyeliner preto da Kat Von D, que eu já vos tinha mostrado antes. Para finalizar este olho, aquilo que eu vou fazer é usar assim um lápis preto na linha de água superior. E vou usar um lápis branco na linha de água inferior, mas quero que isto seque primeiro. Por isso, vou ter que deixar aqui alguns segundos. E agora vou voltar à minha paleta de sombras matte da Zoiva e vou aplicar um bocadinho deste azul aqui junto à linha de água com pincel lápis. Por fim, vamos usar esta... Esta não, esta sim, máscara de pestanas da Yves Salon Han. Da Yves Salon Han, que é de choque. Vou aplicar nas pestanas superiores e inferiores. Bem, entretanto, alterei aqui o lápis da linha de água que me dei para preto e já fiz também o outro olho. Se vocês quiserem, podem optar por pestanas postiças. Eu, muito sinceramente, eu decidi não colocar pestanas postiças. Apliquei só um rímel ou máscara de pestanas, na verdade. Preto também. Obviamente que um lado não está totalmente igual ao outro, mas who cares, nobody cares. Nós não somos marcadores profissionais. Não temos que fazer tudo perfeito. Portanto, é assim que está e é assim que eu vou. Agora, vamos passar para a pele. O primer que eu escolhi foi este da Urban Decay, que é o Optical Illusion. E, basicamente, ele é perfeito para quem tem a pele oleosa. Eu gostei imenso dele, por isso vou aplicar na minha cara todinha. Eu gostei muito dele. Eu fiz um vídeo, há pouco tempo até, com Full Face of First Impressions, em que eu parti a minha primeira experiência com ele. É ótimo, ótimo, ótimo. No início do vídeo também estavas a falar da parte do Carnaval e que nunca me mascarei assim muito. Eu sempre preferi maquilhar-me de coisas, tipo, com maquilhagens diferentes. Tipo, eu ia normalmente à maquilhagem da minha mãe, punha batons e não sei o quê. E aí, para mim, isso era estar mascarada e ficava super contente. Agora, maquilhar-me, tipo, mesmo à série, vampirista e assim, nunca foi bem a minha cena. Agora, com a Beauty Blender, a minha está um bocado suja, digamos. E com um primer, vou borrifá-la. E muito recentemente comprei uma base nova. Esta é a Studio Fix da MAC. Eu nunca tinha usado esta base na minha vida e comprei-a há pouco tempo. Por isso, é isto que nós vamos aplicar hoje. Vocês já vão ver como é que ela fica. Vou crer também a vossa opinião. Ela tem ótima cobertura. Eu gostei muito da cobertura dela. Eu não tenho muitos produtos da MAC, para ser sincera. Há muito tempo que... Só maquilho com Beauty Blender, só aplico base com Beauty Blender, porque dá um efeito muito mais natural e é muito mais prático aplicar. Estão a ver? Agora venho com o corretor da Too Faced. Vou aplicar assim aqui. Agora, com a minha mais recente descoberta desta paleta Kat Von D, eu vou usar um pó, este aqui, com um bocadinho deste aqui, para modificar a pele e fazer com que a base e o corretor fixe bem. Tirar estes excessos de brilho também, na verdade. E agora, com este pincel, vou aplicar um bocadinho de pó para contornar a minha cara. Depois, bato tudo muito bem. Acho que depois de fazer a pele, fica logo tudo tão diferente. Faltam-nos ainda as sobrancelhas. Eu vou usar este kit, que está um bocado já velhote, da Gwen Stefani, da Urban Decay. Eu adoro este kit de sobrancelhas. É espetacular, muito prático. Tem as cores perfeitas. Não fica muito laranja, sabem? Há umas que ficam sempre tão laranjas, que são assustadoras. Tão laranjas que ficam. Obviamente que a paleta de iluminadores que eu vou escolher é esta, da Huda Beauty. Tem iluminadores lindos. E aquele que eu vou escolher é este, que é o Azores. É o meu preferido desta paleta. Vejam só. Só com um bocadinho de aplicação, fica logo. E não só. Para terminar a pele, eu vou usar este blush da NYX, que é o Ombre. Ele é muito giro. Eu gosto imenso deste blush. Dá logo um ar muito mais saudável. E vou abusar um bocadinho, porque os nossos olhos também estão mais cor-de-rosa. Então, fica assim tudo mais matchy. Vamos ver? E agora sim, para finalizarmos esta maquilhagem, vou usar este batom da Kat Von D, pela primeira vez. Na cor Lolita. Bem, entretanto, enquanto isto estava aqui a secar o batom, eu pus-me a aventurar aqui do lado. E saiu esta bodega. Vou-vos explicar. Primeiro, usei cola e pus cola de pestanas, assim, aqui nesta zona. E depois eu tirei este glitter da NYX para cima. E saiu uma bodega. Então, o que é que eu pensei? Bem, vou fazer uns riscos. Então, fiz uns riscos brancos. E depois, para condizer com este eyeliner, passei uns riscos pretos. E foi isto que eu fiz. E agora, estava aqui a pôr um bocadinho de orelhantes também na boca. Não sei se adorei isto. Não sei se faria outra vez ou não. Como eu vos disse, isto foi um bocado ao calhas. Mas é então este o resultado final da minha maquilhagem de carnaval. Eu não sei se vocês gostaram. Se não, deixem ficar nos comentários. Eu gostei imenso dela. Eu só não faria isto aqui do lado. Mas, de resto, faria tudo igual. E é isto. Já sabem. Se vocês recriarem esta maquilhagem, enviem para mim no Instagram com AMV Carnaval. Hashtag AMV Carnaval. E assim, eu vou saber que vocês reproduziram esta maquilhagem. Vocês não precisam ter exatamente estes produtos. Basta que tenham parecido. E pronto. E pronto, malta. Por hoje é tudo. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E agora sim, posso dizer-vos até ao próximo vídeo. Beijinhos!